Entre os municípios piauienses que decretaram o estado de emergência estão algumas das maiores cidades do estado São elas Picos, Piripiri, Campo Maior, Castelo, Esperantina, Oeiras e Valença do Piauí Segundo o decreto, a emergência é decorrente das solicitações dos prefeitos ao governo do estado para que ofereça ajuda no abastecimento de água à população piauiense e aos animais Segundo o sindicato dos trabalhadores furais de Picos, cerca de 2 mil agricultores do município sofrem com a falta d'água como é o caso do seu Joaquim que cria gado Aqui é difícil demais, é porque aqui a chuva é tudo fininha, variado Quando vem a agricultura já está murchando e aí é uma coisa mesmo É um sacrifício, não tem água, a gente solta para o campo, o gado se destaca, passa caçando água Emagrece e às vezes a gente termina tendo prejuízo Segundo o governo do estado, foi necessário reconhecer a situação de emergência em cada cidade Pois no Piauí há municípios que estão com deficiência no abastecimento de água Tanto na zona urbana como na zona rural Este agricultor há tempos não sabe o que é chover na região de Picos Para manter o rebanho que sobrevive à seca de mais de 4 anos, o jeito é improvisar Antigamente, o março tardar, o mês de dezembro tinha rama Só que hoje, esse ano mesmo, nem isso Aí a única opção que a gente tem é essa daí que você está vendo É improvisar enquanto a chuva chega Mas é bastante pesado, viu E ainda vem o caso da água que está complicada As águas tudo ficando escassa Está difícil para o sertanejo